Nesse vídeo vou apresentar para vocês uma das mais belas árvores do Cerrado Brasileiro e suas propriedades medicinais. O Ipê Amarelo, também conhecido como Pau d'Arco, é a árvore mais conhecida e cultivada no Brasil. Ele faz parte de um grupo de plantas de excepcional valor, tanto pelas flores exuberantes como pela sua elegante forma estrutural. Podem ser facilmente encontrados no Cerrado Brasileiro. Suas raízes são profundas e não possuem muita exigência de nutrientes, mas preferem solos úmidos com drenagem lenta, profundos e não muito ondulados. A árvore mede de 4 a 8 metros de altura, em geral com tronco tortuoso e de casca grossa, características de árvore do Cerrado. Folhas digitadas com 5 foliuros, mais duros e coriáceos. As flores são amarelas e encaixos. Vagem bipartida de 20 centímetros, marrom claro e coberta de pelos, que se abre liberando sementes com asa transparente. Além de ser uma linda e primorosa árvore, o ipê amarelo possui algumas propriedades medicinais. As propriedades medicinais do ipê amarelo podem ser extraídas tanto da casca, das folhas, dos ramos jovens e também das flores. Antes de utilizar as entrecascas, elas devem ser secas ao sol e conservadas em sacos de pano, para que mais adiante possam ser moídas para enfim virar pó. Tanto as folhas quanto as flores podem ser usadas frescas ou secas à sombra. O ipê amarelo age no combate a eczemas, prulidos, dermatoses, coceiras, amidalite, estomatite, dermatites, infeções renais, varizes, anemia, verminoses, inflamações na gengiva, inflamações na garganta, algumas doenças no olho. Benefícios proporcionados pelo ipê amarelo, há relatos de que ele pode ser usado ainda como antitumoral e analgésico. A planta ainda possui alguns ativos como a saponina, antibiótico natural, tanino, minerais e flavonoides. Além disso, suas propriedades envolvem ações como febrífuga, cicatrizante, antidiarreicas, anti-inflamatórios e anti-infecciosas. A raiz da planta traz também alguns benefícios, podendo ser usada como antigripal, já os brotos servem como anticético e depurativo. O chá do ipê amarelo pode ser usado para combater os sintomas do reumatismo, inchaços nas pernas e para curar feridas. Como fazer? Pegue duas colheres de entrecascas em pedacinhos e coloque em álcool de cereais como o de arroz ou de milho 70% e deixe-o curtir por 7 dias. Após este período, coe e beba duas colheres de café diluídas em meio copo d'água duas vezes ao dia. Para feridas, eczemas e coceiras, coloque uma colher de sopa em um copo de água e leve-o ao fogo. Espere 5 minutos após ferver e depois coe, em escoriações, mole o algodão na mistura e use sobre a ferida e ou coceira. Para a gripe, faça um chá com as raízes da planta para amenizar a tosse, fervendo-as em uma xícara de água durante 10 minutos. Beba duas vezes ao dia. Contra a febre, prepare um chá com a casca do tronco da árvore, preparando a mesma infusão em água fervente. E aí, você conhecia todos esses benefícios do IP amarelo? Escreva aí nos comentários. Se gostou do vídeo, inscreva no canal e deixe o seu like. E aí